Música Música Salve Bele escolha Bem-vindos à Friaca. Não, não tenha pressa. Eu já estou morto mesmo. Isso vai doer. Reportando. Tropas liberadas. Volta a minha frente mesmo. Eu estou morto mesmo. Eu estou morto mesmo. Vai para o som. Estou morto mesmo. Então está se desculpando. Eu estou morto mesmo. Eu estou morto mesmo. Eu estou morto mesmo. O que é isso? 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 O que é isso?